Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Na hora do almoço, põe no balanço geral! Chegando aqui na Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral, a partir de agora, o combinado aqui não sai caro. Aqui tem Jequichon, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata. A gente fala da nossa região, para Minas, o Brasil e o mundo, através da rede mundial de computadores. Sabe? Notícia atualizada, informação e entretenimento. Sim! Na pegada do BG, com a assinatura da Fioneira TV Leste, fofoca não tem não lá na Monier. Tá cantando na música e tem fofoca, mas aqui não tem fofoca não, fio! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Eu tô aqui, Marçulo! Põe, Gabigol, a voz potente daquele moço chamado Edinho, eu gosto de ouvi-lo. Este é Nicomedes Felício. Você de casa que não se lembra? É essa voz que dizia, Ritz Popson, qualidade, mistério. Põe de novo, Gabigol. Este é Nicomedes Felício. Sou eu, eu aqui, você aí, parceria que deu certo. Não me abandone, vem comigo terça-feira, 15 de outubro de 2024. Está chegando o dia mais belo do calendário que existe, Lamonier. Dia das Crianças já passou, Lamonier. Você não bagunça a minha abertura, não. Ei, Bebiano, você lembra qual o dia mais lindo que existe no calendário? Que Natal, rapaz! Natal, Natal é negócio de... É outra coisa, tô falando do dia, mas... Não, gente, não. Vou falar de novo. Terça-feira, 15 de outubro de 2024. Está aproximando o dia mais importante em ser 15 o quê? Hã? Vamos contar, então. Hoje é terça, 15 de outubro, 15, 16, 7. Vai contando. Chegou! Tá quase chegando. Vê o dia, é... E o BG já está no ar com imagens. Ah, o vivasso da nossa supercâmera no Pico da Mituruna. Mostrando, se nós vejamos, a região onde vocês vão comprar presente para o dia mais importante. Obrigado por ter mostrado aí o shopping. Olha lá, Lamonier. Seu pai não sai de lá, né? É, Jim. Ah, é. É! Estava na pandemia, o BG, ô, 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 País. Agora lá... É, agora já vou passar. Passa pra outra idade. Vocês aí que estão vendo essa imagem, essa imagem é do shopping centralizado ali? É. Não, lá a linha ferra, mas eu não quero passagem pra ficar andando de trem, não. Misericórdia. Andei demais disso quando eu era mais novo. E segunda classe ainda, inclusive, tá? É, o banco pegava no meio das costas, gente. É. É, Gabigol. O primeiro é o Gabigol. Se Deus quiser, vai lá comprar um presente pra mim, Gabigol. É, uai. Obrigado por vocês mostrarem essa imagem aí. E você, telespectador, não se sinta constrangido a achar que tem que comprar presente pra apresentador, né, Lamonier? Não se sinta constrangido a isso. Faça logo. Faça logo. Cumpre. Aí, ó, tem também imagens da câmera da TV Leste que fica na sede da emissora mostrando os bairros Altinópolis de Santo Antônio. Onde eu sou amado, viu, Lamonier? Ó, isso não é Altinópolis de Santo Antônio, não, ô, Bebiano? Você me traiu aqui, uai? É, isso aí, rapaz, um pedaço da Vila Rica. Aí você vai seguindo ali, ó. Vai sair lá no São Cristóvão. Viu, Valber? É que você colocou depois lá. Você tinha deixado lá no Altinópolis mesmo. Aí depois você mudou aí de termosia. Vou te dar uma colher de chá, viu? Você que é da Altinópolis de Santo Antônio, fica com raiva, não. Achei que eu não conheço, não. Que eu conheço, fala, dá na palma da mão. É o menino que liga o botão errado lá. Aí, ó, Vila Rica do lado de lá, um pedaço de São Cristóvão, não sei o quê, não sei o quê. O Saulo até falou ontem dessa imagem aqui, ó. Lá atrás o Saulo lembrou bem fraternidade. A gente quase não fala. Fraternidade de São José, né? Lá aí vai pra trás, você vai atravessar, lá vai sair. Lá no Santa Rita, no Parque Olímpico. E por aí vai, não é, Lamonier? É a cidade grande. Aqui, ó, pra cá, JK123, Jardim Alice. Aí, meninos, olha só. Eu sou abraçado nesses bairros todos aí, rapaz. Hã? É, isso é muito bom. Tô muito feliz, viu, de vocês terem mostrado a imagem do shopping. E agora mostrando aí o bairro, pra dizer que a gente tá no centro e tá nos bairros, né? Pra todo lado. Se de outra cidade aí, ó, presta atenção. Vocês deram sorte que o aniversário caiu no sábado, tá? Mas pode antecipar aí as coisas pra sexta-feira. A tanta de férias, já vi que não vai ter aquele cartaz. Hã? Tá vendo como é que vocês são? A temperatura pode chegar a 29 graus, umidade relativa do ar. Variante 45% e 88%. Eu falo, falo, falo. E não consigo bater o recorde do Saulo na abertura. Saulo fez uma abertura de 26 minutos um dia aqui. É, na minha ausência. É, Saulo, aqui tem hora da abertura, é só 5 minutos. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio. Ó, a gente brinca, diverte, tenta fazer um jornal mais leve. Aí na hora que entra na pauta.